Eu encontrei um homem fiel E assim me tornei uma mulher fiel Já sei o que eu faço, meu Deus do céu Me tornei uma mulher fiel Fiel para a balada, amigas da noitada Fiel me apepila, que eu tomo lá na farra Fiel amaração, pra manter meu corpão Fiel sempre a mim, homem não vale nada Não, 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 não Não, não, não Não vale nada, não Não, não, não Ani, quero não, viu? Se é homem fiel aí eu não quero mais isso, amiga Eu encontrei um homem fiel E agora o que eu faço, meu Deus do céu Encontrei um homem fiel Fiel a baixaria, fiel a cachorrada, fiel a bagaceira Fiel a bebedeira, fiel a zoração, fiel a curtição, fiel a futebol de domingo a quarta-feira Não, não, não Não, não, não Não rola, não, não, não De jeito nenhum Não, não, não E assim me tornei uma mulher fiel Já sei o que eu faço Vem comigo, amiga, vou te contar Me tornei uma mulher fiel Fiel para a balada, amigas da noitada Fiel minha tequila, que eu tomo lá na farra Fiel avaliação pra manter o meu carvão Fiel sempre a mim, que homem não vale nada Não, 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 não Não, não, não Não vale nada, não Não, não, não Não vale nada, não Não, não, não Nem as mais lindas flores trazem felicidade Um dia a gente briga, no outro tem saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se discorda Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito a gente ficar junto E o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente não completa nenhum algo a mais Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquela que te ama e que nunca te ignora Você mente Só fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquela que te ama e que nunca te ignora Nem as mais lindas flores trazem felicidade Um dia a gente briga, no outro tem saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se discorda Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito a gente ficar junto Mas o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente não completa nenhum algo a mais Você mente Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Você mente Você mente A sofrência Já coloquei na mala Suas roupas, seus CDs Também estou mandando várias fotos de nós dois Quando você chegar não é preciso mais entrar Porque na porta sua mala vai estar No chão então sentei bem perto do meu violão Ouvi a sua voz, um acorde de uma canção Tudo aqui respira e tem parte de você Lembranças que eu tento esquecer Vai ser melhor assim Fica longe de mim Mas prendo a respiração Meu coração Meu coração dispara Minhas mãos geladas É minha indecisão Será que eu vou manter Ficar longe de você Um dia eu sei que eu aguento Mas um mês é muito tempo Eu não vou aguentar Um ano é com certeza Que o meu fogo engole de cerveja Então eu vou abrir a porta Vou deixar você entrar e vamos conversar E pra te aceitar de novo Seu amor só quero todo Vai ser melhor assim Fica longe de mim Mas prendo a respiração É você no portão Meu coração dispara Minhas mãos geladas É minha indecisão Será que eu vou manter Ficar longe de você Ficar longe de você Um dia eu sei que eu aguento Mas um mês é muito tempo Eu não vou aguentar Um ano é com certeza Que o meu fogo engole de cerveja Então eu vou abrir a porta Vou deixar você entrar e vamos conversar E pra te aceitar de novo Seu amor só quero todo Seu amor só quero todo Você sabe melhor do que eu Que a gente nunca vai dar certo Você sabe melhor do que eu Que esse amor foi um erro Isso não é segredo Que tudo começou errado Você sabe melhor do que eu Que existe uma outra pessoa Eu não posso te assumir Será que não consegue entender Que eu tô numa boa E a gente tá brigando à toa E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Cê parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar De joelhos pede pra eu ficar E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Cê parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar Você sabe melhor do que eu Que existe uma outra pessoa Eu não posso te assumir Será que não consegue entender Que eu tô numa boa Que a gente tá brigando à toa E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Cê parte pra cima de mim Me jogando na cara Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Cê parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar Você sabe melhor do que eu Que a gente nunca vai dar certo Eu acho que eu levo jeito pra te fazer Feliz então deixa E se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciada em você Como abelha no mel Pedaço do céu Vou encher a cara com seus beijos Mas claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber meu gole de amor Eu acho que leva o jeito pra te fazer Feliz então deixa E se embriaga no meu prazer Vem beijar Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como abelha no mel Pedaço do céu Vou encher a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber meu gole de amor Oh, me encher a cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Mil goles de amor Sempre que a luz se apaga Pego o meu travesseiro Coloco uma canção E abraço ele o tempo inteiro Por que você partiu E não fechou a porta Me deixou em pedaços Nem sequer me deu resposta Você sabe que na vida tudo se supera Isso passa com o tempo Tudo se transforma em festa A partir de agora Apesar que eu não me desespero O meu coração Meu coração tá de férias Tudo que passamos juntos já não me interessa O meu coração O meu coração tá blindado O meu coração O meu coração tá blindado O meu coração tá blindado O meu coração tá blindado Você tem O meu coração tá blindado 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 A verdade de te amar Foi maior que tudo que tivemos Foi maior que tudo que tivemos Foi maior que tudo que tivemos que enfrentar Foi maior que tudo que tivemos que enfrentar O mundo até tentou nos afastar Mas nada é capaz de acabar Este amor com paixão que vem do coração O meu coração tá blindado Que explode morre de saudade A magia e o poder que tem eu e você Vem me amar que longe é maldade A gente não precisa de muito pra ser feliz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz Escuta eu aqui na sua frente sussurrando Te amo, te amo A gente não precisa de muito pra ser feliz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz Escuta eu aqui na sua frente sussurrando Te amo, te amo, te amo Esse amor, compaixão que vem do coração Que explode, morre de saudade A magia e o poder que tem eu e você Vem me amar que longe é maldade A gente não precisa de muito pra ser feliz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz Escuta eu aqui na sua frente sussurrando Te amo, te amo A gente não precisa de muito pra ser feliz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz Escuta eu aqui na sua frente sussurrando Te amo, te amo A gente não precisa de muito pra ser feliz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz É só ligar o mundo pro que todo mundo diz Te amo, te amo, te amo Até que eu tentei tirar você de mim Já vi que te esquecer não vai ser fácil assim Como eu vou tirar você do coração? Se toda vez que eu tento ele diz não O tempo é muito lento para quem espera Meu lance com você não é de primavera Faz tempo que eu perdi até minha razão Fazer você feliz pra minha missão E por você pisou pra lua Pra refletir na sua rua Ela em forma de um e do coração Aceito todos os seus defeitos Você conhece os meus medos Nosso amor agora está em suas mãos Tá na cara, quando a gente sente amor Tá na cara, quer me convencer que tudo acabou Será que não percebe que mal começou? Nosso amor Tá na cara, quando a gente sente amor Tá na cara, quer me convencer que tudo acabou Será que não percebe que mal começou? Nosso amor Nosso amor Até que eu tentei tirar você de mim Já vi que te esquecer não vai ser fácil assim Como eu vou tirar você do coração? Se toda vez que eu tento ele diz não O tempo é muito lento para quem espera Meu lance com você não é de primavera Faz tempo que eu perdi até minha razão Fazer você feliz pra mim é uma missão E com você fiz outra lua Pra refletir na sua rua Era em forma de unha do coração Aceito todos os teus efeitos Você conhece os meus medos Nosso amor agora está em tuas mãos Tá na cara quando a gente sente amor Tá na cara, quer me convencer que tudo acabou Será que não percebe que mal começou? Nosso amor tá na cara Quando a gente sente amor, tá na cara Quer me convencer que tudo acabou Será que não percebe que mal começou? Nosso amor Será que não percebe que mal começou? Nosso amor É só que não percebe que mal começou É só que não percebe que mal começou Às vezes sem noção Foi tudo uma desilusão Quando eu dizia sim, você dizia não Eu fazia tudo, eras o meu mundo Mas pra ti fui uma destração Agora diz que está arrependido E quer voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Pois esse filme eu já vi um fim Neste jogo eu não alio Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu cheiro já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu cheiro já não combina Já não combina Estava todo dengoso Liguei o modo de voo Entre nós não há conexão Agora tchau, agora tchau Tchau, tchau, agora tchau Tchau, tchau Entre nós não há conexão Agora diz que tá arrependido E quer voltar pra mim Mas eu dispenso esse amor bandido Pois esse filme eu já vi um fim Nesse jogo eu não alio Agora segue o teu caminho Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu cheiro já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu cheiro já não combina É, já não combina É, 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 é Agora tchau, agora tchau Tchau, tchau Agora tchau Tchau, tchau Entre nós não há conexão Porque o teu beijo já não combina O teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina, é, já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina, é, já não combina Esse teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina Não vou te dar uma mão nenhuma, é, já não combina Porque o teu beijo já não combina, esse teu toque já não combina E então essa dor, já não combina Agora chora, chora Agora chora, chora Tchau, tchau, tchau Agora chora, chora Agora chora, chora Tchau, tchau Tchau